Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do Canal Eternidade e nós temos aqui uma questão de geometria plana. Na figura, PC, esse segmento, PC, é bissetriz do ângulo OCD. Determine o valor de alfa. Ele quer saber quanto é que vale o alfa. Tá bom, pessoal? Bem, uma informação importante que ele nos deu é sobre esse ângulo aqui do C. Esse ângulo aqui. A questão nos fala que BC, certo? BC é bissetriz do ângulo. Então, eu posso concluir que o ângulo foi dividido de forma igual. Logo, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, é igual a esse ângulo aqui. Tá bom? Esses ângulos aqui são iguais. Como aqui, ele me deu esse ângulo externo, 160, e aqui é um ângulo raso, certo? O ângulo raso é uma meia volta e equivale a 180 graus. Então, eu posso concluir que beta mais beta mais 160 é igual a 180 graus. Aqui, eu vou somar beta com beta, vai dar 2 beta. Vou passar esse 160 para o outro lado. Então, aqui vai ficar 180 menos 160. Fazendo essa subtração aqui, eu vou repetir o 2 beta. E aqui vai dar 180 menos 160, vai dar 20 graus. Passando esse 2 que está multiplicando para o outro lado e dividindo, vai ficar beta igual a 20 sobre 2. Fazendo a divisão, 20 dividido por 2 dá 10. Então, logo, nosso beta vai ser 10 graus. Então, eu vou colocar aqui. Nosso beta é igual a 10 graus. Como aqui é 25, certo? E aqui eu tenho um vértice. Quando eu tenho duas retas que se interceptam em um único ponto, os ângulos opostos ao vértice são iguais. Logo, eu posso dizer que esse ângulo aqui também é 25. Porque são opostos ao vértice. Então, eles são iguais. Agora, perceba algo bastante interessante. Principalmente com relação a esse ângulo aqui. O ângulo que está em azul, que é o alfa. Que é o que a gente quer. Concorda comigo que o triângulo P, C, D, eu já tenho aqui o valor de beta, que é 10, e esse valor aqui, desse ângulo, que é 25. Então, esse ângulo em azul, ele é um ângulo externo ao triângulo, a esses dois ângulos. Isso é interessante porque tem um teorema, que é o teorema dos ângulos externos de um triângulo, que diz o seguinte. Digamos que eu tenha um triângulo desse jeito aqui. Aqui eu tenho um ângulo X e aqui eu tenho um ângulo Y. E eu tenho esse ângulo mais externo aqui. Um ângulo externo. Eu vou chamar de Z. Tá bom? Z é igual à soma de X mais Y. Então, o teorema dos ângulos externos de um triângulo diz o seguinte. O ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos ângulos internos de um triângulo não adjacente ao ângulo externo. Ou seja, esse X e esse Y são ângulos não adjacentes a esse. E isso vai ser muito útil para esse triângulo aqui. BCD. BCD é um triângulo e nós temos dois ângulos que são não adjacentes a esse ângulo α aqui. Então, eu posso concluir que α é igual a 10 mais 25. E que o ângulo α é igual a 35 graus. Então, encontramos o valor de α. Logo, nossa resposta está até errada aqui o enunciado. Vou até consertar aqui. Isso aqui é B. Logo, a nossa resposta é B de bola. Certo? 35 graus. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe aí o like e até o próximo vídeo. e o próximo vídeo... Tchau! E aí E aí Obrigado.